Olá pessoal, então esse é um brinquedo muito artesanal, feito com caixa de papelão, totalmente assim manual, que eu achei um brinquedo bem, é sátil para as crianças, então eu utilizei tudo que eu tinha em casa, certo? Então eu pego a bolinha e a bolinha vai ter assim, com os seus bolos. Então esse é um brinquedo ideal também para crianças de 2, 3 anos, é muito versátil e fácil de confeccionar, apenas com caixa de papelão, tudo que eu pude utilizar em casa para as crianças pequenas. Pode ser ideal também, então eu coloquei o nome de Trilha Maruca, certo? É um jogo muito legal, as crianças vão agarrar as bolas, certo? É um jogo.